Ah, não tem mais não, esse negócio de tuberculose, Rodrigo, pega uma doença transmissível, silenciosa, mata e não poucos no nosso país, não só restrita ao cárcere, é um problema no sistema penitenciário e nós temos gente que tá aqui fora e volta e meia vai pra lá, chega um fim de semana que nem esse, se não vai pra lá tem o cara que na saidinha vem pra cá. Ah, então nós vamos proibir com a saidinha, também. Bem, tuberculose, a pauta do momento, carca pra nós a reportagem. A tuberculose, uma doença respiratória grave, levou a internação de 70 mil pessoas no Brasil só no ano passado. A doença tem cura e o tratamento é feito pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. No mundo, a tuberculose avança. Foram 10 milhões de casos em 2022, com 1 milhão e meio de mortes. Marília, com 238 mil habitantes, registrou 76 casos positivos da doença no ano passado. Infelizmente, é uma doença que está presente no dia a dia, indistintamente de classes sociais, considerando que tem uma alta incidência e prevalência no nosso país. Em 2023, a tuberculose voltou a assustar. Em Marília, foram seis mortes. A última delas, de um idoso de 71 anos de idade, que já tinha a doença respiratória crônica. Segundo os médicos, não existe uma vacina específica contra a tuberculose. Mas manter um quadro vacinal em dia ajuda a manter uma boa saúde, o que é preponderante para vencer a doença. A vacina para tuberculose, a BCG, que deve ser feita na criança, inclusive dentro da própria maternidade, antes da alta, ela não evita que a pessoa tenha tuberculose. A proposta dela é que evite de ter casos graves ou formas graves de tuberculose. O doutor Carlos é médico pneumologista e professor da Faculdade de Medicina de Marília. Ele explica que é importante descobrir o quanto antes a doença. Mas como reconhecer os sintomas em meio a endemias de gripe e de covid? Ele explica. O paciente com tuberculose pode ter sintomas. Por exemplo, a tosse é o principal sintoma. Então, pessoas que têm tosse há mais de duas, três semanas, sem uma causa aparente, devem pensar nessa possibilidade. Emagrecimento, sudorese noturna, ou seja, o paciente transpirar muito durante a noite, febre noturna. Então, esses sintomas são importantes às pessoas e os próprios agentes de saúde estarem atentos a isso, porque o diagnóstico precoce faz com que se trate e cure a tuberculose. A tuberculose tem cura. E o paciente não identificado como doente e não tratado, cada paciente corre o risco de infectar de 10 a 15 outras pessoas. Então, para diminuir a disseminação da doença, é importante o diagnóstico precoce e o tratamento adequado.